A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. Comissão Europeia anunciou em 25 de setembro que mais de uma centena de empresas assinou o Pacto da União Europeia para a Inteligência Artificial e os seus compromissos voluntários, entre os quais multinacionais e pequenas e médias empresas de diversos setores, incluindo tecnologias de informação, telecomunicações, cuidados de saúde, banca, setor automóvel e aeronáutica. O Pacto apoia os compromissos voluntários da indústria no sentido de começar a aplicar os princípios do regulamento de inteligência artificial antes da sua entrada em vigor e reforça o diálogo entre o Gabinete da União Europeia para a Inteligência Artificial e todas as partes interessadas. Mais de metade dos dignatários comprometeu-se também a assumir os compromissos adicionais, incluindo a garantia da supervisão humana, a atenuação dos riscos e a rotulagem transparente de determinados tipos de conteúdos gerados pela inteligência artificial. As empresas podem aderir ao Pacto a qualquer momento, até que o regulamento seja plenamente aplicável. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Apoio 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 O 2 Música 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 Obrigado.